Eu quero ser marinheiro. Versão brasileira Cinecastro, Rio de Janeiro e São Paulo. Vamos, meus filhos, repitam um de cada vez. Poli, poli quer biscoitos. Poli quer biscoito. Poli quer biscoito. Poli quer biscoito. Poli quer biscoito. E agora você, Patrícia, querida, é a sua vez. Poli... Poli quer... Poli quer... Poli quer biscoito. Muito bem, querida. Agora, Peter, seja um bom menino e diga, poli quer biscoito. Eu não quero biscoito. Eu quero ser marinheiro como meu pai. Ah, como seu pai. Ah, como seu pai. Como aquele vagabundo de esmanchalares. Como aquele assaltante dos mares. Que belo pai foi ele indo para o mar. Um marinheiro. Deixe-me dizer-me uma coisa. Quando seu pai e eu nos casamos, nós vivíamos numa linda ilha. Logo depois, vocês nasceram, crianças. Ah, eu era tão, tão feliz. Mas seu pai, que era um mergulhão, não podia aguentar ficar em terra durante cinco minutinhos. E então, ficava triste bebendo naquela ilha havaiana. Pode, mamãe. Eu vou para a Carolina. Claro que era a Carolina. Eu vivia muito bem durante o inverno. Eu esperava que ele voltasse, mas nunca voltou aquele cabelo de vento. E então, Peter, você quer ser marinheiro? Sim. O quê? O quê? Legenda Adriana Zanotto